O Dissertador, eu uso dois, uma comada doérgico e outro, na verdade, o que é o que é, o que é que é do que é do que é, mas é um nervo único, uma questão de poder, a gente tem que ter nada a poder, tanto lugar, O aparelho de 1001 utilidades tenta despertar os brasileiros. Fica cansado de ver? Não entendo. A evolução não faz, mas a gente resiste. Investe naquele 5 mil...